Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estão iniciando mais um vídeo, né? Eu estamos aí, já. Vamos, sei lá, aqui agora. Vou falar com o pessoal ali. E aí eu já vou ver se eu consigo ver a carreta pra eu poder mostrar pra vocês aí uma parte dela, né? Que eu só vou revelar hoje é que eu vim com o Bico Jones. Vou mostrar umas partes pra vocês, né? Tirar umas fotinhas, né? Vocês vão ver. Vai ser massa. Eu tô ansioso pra ver também. E aí já vamos ver pra descarregar os pneus, hein? É, que vamos dar. Aí vocês vão vendo o procedimento aí, beleza? Ah, Isada, já descarregamos aí os pneuzinhos. Você tá adoro? Já descarregamos os pneus. Aí, ó. Aqui estão os pneuzinhos. Pera aqui, ó. Tu é louco, faz ficar nojenta a carreta do Bico Jones. Aí agora ela foi aliviar ali o número do... Número do quê lá? Pra nós poder ir aliviar a carreta se ela tá aqui no pássaro já. Pra identificar, né? Aí nós vamos ver. E aí já vamos dar na cocada, né? Isada. Lá tá ela, lá eu acho, ó. Olha lá. Só pra dar um gostinho pra vocês. Olha lá. Tu é louco. Vamos que vamos aí. Já largamos os pneuzinhos. Ei, barilhado. Vamos passar ozinho frito. Meu cupidinho. É do areia. Tu é louco. Vamos embora, Isada. Vamos embora. Devagarinho, buscando baga. Nós vamos estar cedo lá. Ih. Cedinho. Nós vamos estar lá. Me programei pra sair daqui umas nove e meia, dez horas. Ai, ai. Tu é louco. Vamos que vamos. Bora, bora, né, Isada. Estamos indo aí. Não consegui mostrar pra vocês a carreta aí, né? Tava com ideia de fazer uma coisa ali já. Aí já não deu certo. Mas vou fazer muito vídeo pra vocês quando eu vim pra buscar ela, né? Aí vocês podem ter certeza que vai rolar bastante vídeo. Tá bom? E aí estamos indo aí. Música do Pagas Pensiona. Vamos lá, bora, tia canada. Ah, lá. Ih, cacu. Vou dar uma paradinha ali no maior lastrevo, gurizada. Só vou dar uma paradinha ali. Será que eles não fazem ali pra depois da sábado pra cumpra a cabeça? Se nós temos tempo, né, pra fazer essa carreta aí, nós temos tempo. Aí já vai fazer ali, já legalizar e arrasar. Fazer o quê? Isso é pra se enterrar de conta. Se enterrou lá. A primeira parcela de janeiro vai dar vinte palmas, olha isso. O negócio é viver, né? Ai, tu é louco. Vem pra viver assim, não dá. Ai, ai, tu é louco. E vamos que vamos, gurizada. Estamos indo aí da boinha. Eu tava programado pra sair mais tarde, né? E vão chegar cedo lá no Barga. Acho que vão poder até almoçar lá. O Barga tá carregando a cebolinha dele. Aí nós vamos ver o procedimento, beleza? Vamos acompanhando aí. Daqui pra ali vocês já vão vendo aí o procedimento. Let's start. Aí, gurizada. Olha aí. Cheguei. O bom filho, a casa torna, né? Tu é louco. Vamos lá. Deixa eu achar uma vaguinha aqui. Vou botar atrás desse caminhão aqui mesmo. Segura aí, Chuck Norris. Aí, valeu. Pode crer. Aí, vamos dar. Você tá, vamos lá fazer o orçamento lá. É, gurizada. Já falei com o Leandro ali, né? Muita gente duvida. Duvida. Tá duvidando. Já falei com ele ali. Ô, Chuck Norris. Vai dar pra ele ir com vontade ou não? Vai, eu os viro. Rapaz do céu, vocês não tão entendendo. E ó, gurizada. Agora, o cara brinca, brinca, mas vai ser dentro do laudo, né? Não vai existir exagero de nada. Vai ficar alta. Bem mais alta que a do branco. Só que, porém, legalizada, né, gurizada. Não vai ser aquela coisa assim, ah, um absurdo. Não, não, não. Então, nós vamos ver se tiver que... Eu vou botar o pé da quinta roda alto no Bico Jones, né? E aí, se tiver que botar o médio, pra não ficar tão desalinhado com o cavalo, como ele ficou bem afucinadão pra baixo, né? Porque o Leandro, ele gosta de fazer... O que que acontece, né, bisada? Ele não prioriza... Ah, só vamos erguer. Não, não, não. Ele já me falou ali, vamos fazer que nem o branco. Vamos deixar o caminhão alinhado com a carreta, né? Não é só botar a mola ali. Botar a mola, se quiser, ele só vai ali e bota. Mas ele prioriza deixar o conjunto filé, né? Que, como você sabe, aí o branco é topado, né? O troço é parelho, parelho, né? E vamos que vamos aí, tá bom? Vamos acompanhando agora. Aí, bisada, vai um narco, camburô! É nada, você tá doido. É o que vamos, libera, moça. Libera aqui na canhota que nós tá botando pra gerar. Nós podemos andar 100 por hora, nós vamos andar 100 por hora. Nós só andemos na velocidade da via. Xau! Olha aí, que água mais linda, né? Baixa o vidro aí, puxa. Pra visada, vai ver. Vai lá. É nada! É, né? Olha aí, que coisa mais linda. Se quando a volta não chegar no meu apartamento, lembra? Aham, pode deixar. O meu estão fazendo lá, aquele prédiozinho todo lá, mais altinho lá. Aí, ó, a carretinha, ó. Desestim bem pra trás, só que era de um cavalo quarto eixo. Vamos e vamos. Bora, bora, né, bisada? Tamo aí chegando já no baga-se-solha. Ah, baga-se-solha. Ué, ué, ué. Errou, robô. Baga-suspensões, né, bisada? Ó, lá o NHzão, lá, ó. Ah, pros outro lado daquele NH, ninguém sabe o dinheiro. É, os guri gostam do NHz. Quem gosta tem que aprender a tromba é nóis, né? O caminhão tem que ter a tromba pra frente, senão... Os guri vão ter que acostumar com a tromba agora. Chama. Oi, tio. Os caras são loucos aqui, meu Deus. O que que tá acontecendo, hein? O cara já vinha podando a Moriçoca aqui do lado, né, cara? Podendo, pressando. É os guri da Moriçoca. Os Moriçoca bombados. Bota-te aqui nós, libera a canhota aí pros guri. Ó lá o NHzão, lá, gostar, né? Eita, carro doido. Chegar ali pra ver o Bico de ônibus, né? Depois de dias. Ó, aí a sinaleira do carro, né, do moço. Só uma... Slim, né? Só tirinha. Slim. Essa aí não tinha vista ainda. Não, eu não. Eita, carro doido. Eita, mano. Sabe a ansiedade que eu tô pra ver o Bico de ônibus? Aí nós chegar ali, né, Guzada? O que que nós vamos fazer? Nós vamos organizar as coisas, as camisetas, os bonés. Nós vamos levar pra vender, né? E... Aí já vão organizar, vão lavar o caminhão, deixar no grau ali, passar o pretinho. E de noite, quando o baga se aprontar, nós... Ah, vou chamar o cara que ele tem que baixar mais um caminhão ainda. Pra vocês verem, né, Guzada? Ele foi carregar, vai baixar um caminhão ainda hoje. E depois nós vamos arranchar pra São Paulo. Eita, doido. É que ele já é acostumado a isso, né, Guzada? E outra... Vocês viram aquele dia que nós tava aí baixando o caminhão, o baga, não trabalha bem dia, o cara. O serviço dele, de dia, ele só marca, faz marcação, faz um furo aqui, um suporte ali. Mas o pau come mesmo de noite. Aí de noite o pau dora. Ele gosta de trabalhar mesmo na noite. Aí quebrou a mula no meio da... Avenida. Da avenida, tranqueamos tudo. Não é nada, ó. O baga, né, ele gosta de trabalhar na noite. Então, ele já tá acostumado, né, Guzada? Olha lá a plantação do churrasco, ó. Ah, é, ali, ó. É, nada. Estamos chegando aí, meu parceiro baga. Tá bom. Tá, Guzada? Vamos acompanhando aí, depois vou mostrar pra vocês também aí o Kiko. O Kiko tem uma loja de acessórios ali nesse posto aqui que nós passemos. Ele fez os alisivos pra me botar no Bico Jones, né, Guzada? Da Guzada, da Guzada, da nossa ação, tudo das rodas de alumínio, do este ônibus e a expansão ar do baga, né? Então, pra quem não adquiriu um númerozinho é só botar lá no Google, lá, onde for. Prêmios do Pedro Jaime e vocês já vão acessar lá na sua plataforma aí quem quiser comprar. Tem R$1,99 o número, cada um. 100 números saem por R$1,00 cada número. 200 números saem por R$0,75 cada número, beleza? Então, quem não adquiriu um númerozinho aí, só lança lá no Google. Tem prêmios do Pedro Jaime e já era, dando na coca. E aqui é a empresa do Madruga, Guzada. O Madruga conseguiu todas aquelas pecinhas pra mim aí, ó. Elite Cargas, só carro louco, né, que é aquele Mercedão que tava lá, aquele dia que eu tava baixando o Bico Jones. Olha o Bico Jones aí, ó. Aí tem um Bico... Aí tem um Bico Jones. Tem um Bico Jones das antigas ali, um crocodilho. É os guris. Vou entrar aqui, ó, que daí ainda não pegamos tranqueira lá na... Aí, Guzada, o senhor tá achando? Eita, carro louco. Aí, ó, tá vendo? Tá que nóis aí, tá dando as fichas. Olha aí, Guzada. É outro ano que ele ficou, ó. Aí tá todo erguido, ó. Bico Jones. Ergueu bastante até, aí eu vou baixar pra vocês verem. Eita, me tá lá doido. Acertado. Já já tão terminando, só botar o quebra-sol ali, ligar as luzinhas. Da tarde nós vamos dar um grau nele aí. Acertado. Bico Jones. Baixinho que ficou, né? Tu é louco. Tava os caminhões do... Nadico dos guris lá, em polimento. Ali tá o caminhão do Matheus Salles também, ó. Olha aí, ó. Ah, tu é louco. Olha aí, ó. Como é que tá o nível? Chama. Fechou, fechou, né, Guzada? Tiremos aqui as coisas da caminhoneta ali já, ó. Os bonés, ó. As camisetas. Agora, depois nós já vamos organizar tudo direitinho, né? Em ordem. Aqui tá o caminhão do Matheus Salles, ó. Aí os guris tão vendo ali, terminando, e ver os vazamentos do Bico Jones. E aí eu já vou vim e vou encostar ele aqui, ó, Guzada. Vou encostar ele aqui pra... Pra mim já organizar as coisas, né? Já organizar aquelas coisas tudo embaixo da cama, botar minhas coisas do tisgueira também, né? Pra depois nós já descansar um pouco e a hora que o bairro quiser nós azular, nós vamos azular, né? Aí vocês vão acompanhando ele. Vocês vão ver a viajada. Pintamente, a NHzão. Tisgueira tá louco pra ver o NH, né? Porque ele parece um miúdo, assim, quando sabe que tá vindo um próximo pra ele, pra ele ver a ansiedade batendo. Beleza? Então vamos acompanhando aí, daqui pra ali vocês vão vendo aí. E let's dali, quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho aí, deixa o like, né? Comenta aí se estão gostando da nossa viajada. E aí vocês vão vendo todo o procedimento aí, né? E aí... Eu tô vendo também a questão da carreta, né, guisada? Se eu vou erguer ou não, falei com o Leandro. Como vocês já sabem, a minha ideia não era erguer agora, né? Mas ele me falou de nós fazer uma parceria, então nós vamos ver tudo direitinho. E aí vocês vão vendo aí, beleza? E aí vamos acompanhando. E aí